Na véspera de Natal vai fazer dois meses desde que Rosimar viu o filho pela última vez. Este ano não vai ter celebração em família. Para mim, não tem Natal, não tem ano novo. Para mim, simplesmente vai entrar um ano novo, é como se fosse outro dia qualquer. Não vai ter nenhuma diferença na minha vida. Para mim, não tem nada de felicidade. Rosimar passou mais de um mês à procura do filho em Palmeiras de Goiás, que estava desaparecido desde o dia 24 de outubro. No início deste mês, o corpo foi encontrado e quatro pessoas suspeitas de envolvimento no crime foram presas. Entre elas, o fazendeiro Hélio Júnior, dono do carro em que o Anderson Chaves, de 17 anos, foi visto pela última vez. Ele entrou no veículo e, depois disso, teria sido assassinado pelo fazendeiro. Outros três homens teriam ajudado a esconder o corpo numa vala na zona rural de Cesarina. Muitas pessoas estão falando que ele me ofereceu dinheiro, 20 mil reais e uma moto, para eu ficar calada. Gente, isso é mentira. Isso é mentira. A vida do meu filho não tem preço. Mesmo se viesse, pessoal, eu não aceito. Esse dinheiro sujo, dinheiro maldito, esse dinheiro é podre. Sabe por quê? Ele não é um dinheiro digno, assim, do próprio suor. Os quatro suspeitos já estão soltos. Conseguiram na justiça a liberdade, sob a alegação de que se apresentaram espontaneamente na delegacia. Para a mãe, que perdeu filho, adolescente e nem sabe ao certo a motivação, a soltura dos suspeitos é revoltante. Está sendo, para mim, muito doloroso, porque as pessoas fazem o que fazem e simplesmente soltam. E tudo o que nós queremos é que eles venham cumprir a pena, que eles venham pagar por o que fez. Obrigado. Obrigado.